Os prefeitos das cidades atingidas pelas cheias do Rio Uruguai em junho apresentaram ao Palácio Piratini demandas para a reconstrução das áreas atingidas pelas águas. Representantes dos executivos municipais e estaduais, estadual melhor, vão restabelecer rotinas conjuntas para encaminhar planos de trabalho visando obter recursos do governo federal. O governo do estado realizou nesta quinta-feira no Palácio Piratini mais uma reunião do grupo de trabalho da sala de situação das chuvas instalada para acompanhar os municípios em situação de emergência. Representantes de 68 das 89 cidades que apresentaram demandas para a reconstrução de áreas participaram do encontro e receberam orientações sobre o encaminhamento do plano de recuperação emergencial de estradas vicinais. Estamos fazendo esse procedimento para acelerar, queremos que esse dinheiro chegue em 60 dias municípios, ou 70 dias, mas um prazo que seria recorde, nunca houve tal, mas já conquistamos este recorde na distribuição dos recursos de restabelecimento, que foram os primeiros 14 milhões, chegaram em pouquíssimo tempo, estão sendo executados pela defesa civil do estado. A partir do recebimento dos recursos do governo federal, os municípios vão estar encarregados da execução das obras, ficando o estado a cargo de fiscalizar o procedimento. As cidades terão uma responsabilidade de tirar fotos dos trechos das rodovias afetadas antes, durante e depois do processo. A prefeitura vai contratar o seu serviço através de contrato emergencial e aí entra a secretaria neste convênio como fiscalizadora. Nós temos 14 regionais que estarão fiscalizando nas suas regiões as prefeituras que estão utilizando desse recurso federal. Está trazendo a informação para nós e se empenhando, de fazer um conjunto, unir os problemas de cada município para que eles já trabalhem e consigam... E o Rio Grande do Sul teve hoje o amanhecer mais gelado de 2014. A estação, localizada no Parque das Tuias, entre os municípios de Soledade e Fontoura Xavier, registrou 6 graus e 7 décimos negativos às 6 horas da manhã. E em toda a região da Serra, o começo da quinta-feira também registrou um cenário parecido. As mínimas ficaram entre 3 e 6 graus, abaixo de zero. Com isso, a campanha do agasalho é um importante instrumento para minimizar os efeitos das baixas temperaturas sobre a população. Quinta-feira gelada em Porto Alegre. Com termômetros marcando 6 graus no início da manhã, quem foi às ruas vestia roupas e agasalhos pesados. Nem o sol espantava o frio intenso. Sorte de quem tem o guarda-roupas reforçado. Mas para milhares de gaúchos, especialmente para as vítimas das cheias de julho, a situação é diferente. Para elas, iniciativas como a campanha do agasalho são fundamentais. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda para essas pessoas que perderam tudo. E a campanha do agasalho, nesses momentos, eu acho que faz as pessoas se darem conta de o quanto é isso importante, que elas podem participar de alguma forma disso. A central de doações da campanha em Porto Alegre reúne doações da capital e região metropolitana. Aqui o trabalho não para. Diariamente a gente recebe, diariamente a gente paga o material para o interior do estado ou mesmo para a região metropolitana, para as entidades assistenciais devidamente cadastradas. Em todo o estado, são 300 pontos para a doação. O pão dos pobres, na zona central de Porto Alegre, é um deles. E nas ruas da capital, o inverno parece vestir o coração das pessoas com solidariedade. Assim como a gente passa frio já com bastante agasalho, quem não tem está sempre bem pior. Muita gente depende disso aí. Ainda mais agora no inverno, essas temperaturas baixas aí, o pessoal precisa bastante, né? Então o pessoal tem que se conscientizar e tirar aquelas roupas que às vezes tem roupa boa que está no guardão porque não usa mais e doar para esse pessoal aí mais humilde. É, e vamos ver agora se o fio permanece nesta sexta-feira aqui no estado. Amanhã o tempo continua firme e frio em todo o estado. Por conta da atmosfera que estará muito seca, o começo da sexta-feira será com fortes nevoeiros e temperaturas negativas, especialmente aqui na serra. Em São José dos Ausentes, a mínima é de 3 graus, abaixo de zero. À tarde, na região metropolitana, as marcas voltam a ficar agradáveis. Faz 18 graus em Porto Alegre. Dia parcialmente nublado no litoral norte, em Torres, faz 8 graus pela manhã. No noroeste gaúcho, o sol aparece entre poucas nuvens. As marcas alcançam os 17 em Ijuí. O amanhecer será congeado e muito frio na campanha. Em Bagel, os termômetros marcam 4 graus pela manhã, mas a sensação térmica fica em torno dos 7 graus negativos no município. E em Itaqui, na fronteira oeste, o céu permanece claro e com máxima de 16. E veja a seguir. Hospital Parque Belém abre 50 novos leitos pelo SUS na zona sul da capital. Hospital Parque Belém abre 50 novos leitos 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 novos